Manda, que manda crescer Eu chamei São Cabeirinha Pra que bota saravar Eu chamei São Cabeirinha Pra que bota saravar Abra a roda, meu agente Bate palma pra ele Quando o Cabeirinha gira Até o chão vai tremer Abra a roda, minha agente Bate palma pra ele Quando o Cabeirinha gira Até o chão vai tremer É quando o Cabeirinha gira Até o chão vai tremer É quando o Cabeirinha gira Até o chão vai tremer Passei no cemitério Chegando uma prenda Parado em uma lomba Eu vi eixo caveira Parado em uma lomba Eu vi eixo caveira Desfaxando feitiço Trabalha com as almas Ele é xu caveira E é Bulgar um scheureira Que me acompanha Quando a caveira chega Eu quero falar um chute mer Quando a caveira chega Tudo o corpo sarabá Quando a caveira chega Eu quero falar um chute mer Quando a câmera chega, tudo fogo zarabar Quando a câmera chega, eu quero ver um chute e ver Quando a câmera chega, tudo fogo zarabar No cemitério, a catacumba espremecer Quando acontece o brejim preto aparecer No cemitério, a catacumba espremecer Quando acontece o brejim preto aparecer No cemitério, a catacumba espremecer Quando acontece o brejim preto aparecer No cemitério, a catacumba espremecer Quando acontece o brejim preto aparecer Vendo a lumbar, bota a pé no chão A gira começa na palante de Deus, Senhor Vendo a lumbar, bota a pé no chão A gira começa na palante de Deus, Senhor Vendo a lumbar, bota a pé no chão A gira começa na palante de Deus, Senhor Venda lupa, volta bem no chão A gira começa da palanche do Senhor A taca verá quem chegou A taca verá quem chegou O cemitério a catacumba estremecer Quando a corte sobre esse preto aparecer Semitério a catacumba estremecer Quando a corte sobre esse preto aparecer Ele vem da lupa, bota pé no chão, a xíria começar da palanche do Senhor Tate à caveira que chegou Tate à caveira que chegou Tchau!